Música Eu sou de Vitória, mas moro em São Paulo É, não sei, muita aventura, muita aventura Primeiro da Wind Longo, o objetivo aí é chegar Passei no Down Wind é muita emoção, muita energia Mácho! 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 Diva! 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 Hoje vou de Diva, Iron Diva, olha só, muito legal, de cor de rosa, só até 30 A Teta da Juba, uma eleginha pequena, mas para acompanhar os machos e dar um apoio Música O trecho vai ser um trecho relativamente fácil, com muitos flats Portanto, daqui a Teta da Juba praticamente é flat, vai haver um corral, mas fica lá dentro Vou dizer que daqui a Teta da Juba vão ser 30 km, depois vamos procurar, sensivelmente, mais 30, vou dizer, até Camusim Tô numa puta expectativa, primeiro dia, quero chegar inteiro até lá e fazer muita amizade e curtir essa vibe do kite aí, velho, é isso aí Kite, 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 porra! Música 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 Música